As pessoas não querem acreditar a batalha invisível dos nossos tempos. Desperte para a realidade do mistério da iniquidade que molda nosso mundo. Não permita que o mistério da iniquidade o engane. Preste atenção no que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12. Agora rogamos a vocês, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que vocês não se abalem facilmente em mente ou fiquem perturbados, seja pelo Espírito, seja por palavra, seja por carta, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse próximo. Que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não virá antes que ocorra a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é adorado, de modo que ele se assenta no templo de Deus, proclamando-se Deus. Vocês não se lembram que, quando eu ainda estava com vocês, eu lhes dizia essas coisas? Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no seu devido tempo, pois o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que aquele que o detém seja removido. E então será revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse ímpio é de acordo com a atividade de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas mentirosas, e com todas as formas de engano da injustiça para aqueles que estão perecendo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia uma operação de erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Já sentiram, meus amigos, ao observar o cenário do nosso mundo, que há uma batalha mais profunda, uma trama mais intrincada, se desdobrando logo abaixo da superfície dos eventos diários? As escrituras abrem o pano de fundo para revelar essa força, chamando-a de o mistério da iniquidade, ou, como algumas traduções a descrevem, o poder secreto da lei. Não é um fenômeno novo, não. Tem operado ganhando terreno metodicamente desde o início da humanidade. Com cada dia que passa e cada evento que se desenrola, essa maldade misteriosa cresce, ganha impulso, amplia seu território e influencia sistemas e almas igualmente. No entanto, surpreendentemente, ela permanece invisível, não percebida e ignorada pelas multidões que estão ocupadas com as distrações do dia. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava conectado a uma verdade muito maior do que seu contexto imediato. Ele ecoava o coração de uma realidade espiritual que transcende períodos de tempo e gerações. Essa força misteriosa, esse subcorrente da maldade, é mais do que apenas os escândalos que ouvimos nas notícias ou as mudanças morais que vemos em nossa sociedade. É uma corrupção espiritual, uma rebelião arraigada contra a ordem divina de Deus. E aqui está o cerne da nossa questão hoje. Está crescendo, expandindo seu alcance, tocando vidas, culturas e nações. O título do meu sermão hoje é Já está ficando maior, mas as pessoas não veem. A gravidade do nosso tempo fica clara. Muitos estão cegos para essa escuridão que se aproxima, ocupados com as preocupações imediatas da vida, perdendo a batalha espiritual mais ampla em jogo. No cerne da carta de Paulo, AOS Tessalonicenses, encontramos uma sequência de eventos que pintam uma imagem profunda, mas sombria, dos dias que antecedem o dia do Senhor. Aqui, Paulo apresenta com clareza divina os pilares, os precursores que prepararão o palco para esta era monumental. No centro desta sequência, estão dois eventos cruciais, a apostasia que se desenrola e o surgimento do homem da iniquidade. Enquanto lidamos com essas revelações, devemos fazer duas perguntas prementes. O que é a apostasia? E quem ou o que é esse homem da iniquidade? Vamos aprofundar na primeira. O termo apostasia, derivado da palavra grega apostasia, carrega um peso de significado que abrange a partida, o afastamento, a revolta, a deserção. No entanto, em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, não é apenas uma partida em um sentido casual, representa uma vasta onda da humanidade virando as costas para Deus. Não é apenas um grupo marginal ou uma minoria se afastando, mas uma rebelião global sem precedentes contra Deus. E não estamos testemunhando isso em nosso tempo, e era? Nunca vi nada parecido em minha vida. O mundo mudou tanto. Tenho visto uma mudança moral neste mundo de proporções bíblicas literais. Tenho visto o mundo odiar o que é santo e justo, mas amar o que é pecaminoso e profano. À medida que o mundo se prepara para a aparição do ímpio, esta grande apostasia vê uma partida de todas as coisas sagradas. E tragicamente, até aqueles que carregam o nome de Cristo podem se encontrar envolvidos nessa grande deserção. Mas quem está no coração desta colossal revolta? Quem alimenta as chamas desta rebelião? Eis que surge o homem da iniquidade. Ele não é uma figura metafórica ou um símbolo. Não. Ele é um indivíduo de carne e osso, a personificação de tudo o que se opõe a Deus. Ele é chamado de anticristo, não apenas uma força do mal, mas um agente direto de Satanás, enviado para espelhar e zombar das obras de Cristo com um carisma sombrio. Ele deslumbrará as massas, realizando feitos, sinais e maravilhas. Mas seu poder não é divino, é demoníaco, dado pelo adversário. O mundo, fascinado por seus atos miraculosos, os seguirá, não percebendo que estão seguindo um líder que os levará à destruição. Essa não é a primeira vez que ouvimos falar de tal figura. O amado discípulo João, em seus escritos, nos alertou sobre os muitos anticristos que surgiriam antes da chegada deste anticristo supremo. Esses precursores, como João os chamou, preparariam o caminho, preparando o palco para o grande enganador. Nas visões proféticas do Apocalipse, esse homem é retratado como a besta. Daniel, com sua previsão divinamente concedida, o descreve como o pequeno chifre e o rei que faz como lhe apraz. No cerne da mensagem de Paulo em 2 Tessalonicenses, está um enigma antigo, um que entrelaça seus fios ao longo dos corredores da história humana. O mistério da iniquidade, ou como algumas traduções o colocam, o poder secreto da lei. É essa força oculta que Paulo nos revela, dando-nos um vislumbre das correntes subterrâneas do nosso mundo e da guerra espiritual em jogo. Filhos de Deus, não se enganem. Mesmo que permaneça oculto em nossa visão imediata, essa iniquidade está ativa. Enquanto pode se mover silenciosamente como uma sombra na parede, está inegavelmente em ação, preparando o palco para uma rebelião mais aberta. As coisas ocultas nas trevas estão se preparando para emergir na luz e, quando o fizerem, serão lideradas por ninguém menos que o próprio anticristo. Sua aparição, como descrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, será a culminação, a revelação completa dessa iniquidade oculta. Estamos vivendo em uma era em que o tecido da clareza moral está sendo esticado fino, fio por fio. Vale a pena perguntar, como vemos o mistério da iniquidade em ação em nossos próprios tempos? Como essa força secreta da lei, mencionada por Paulo, está se manifestando diante de nossos olhos? Vemos isso na reversão dos fundamentos morais. Não é apenas uma observação, mas uma verdade profunda. Nossa sociedade está passando por uma mudança, uma inversão, onde o que antes era considerado bom agora, é considerado mal e vice-versa. Vemos isso na mídia, na educação e até em alguns púlpitos. A integridade, a honestidade e os valores tradicionais muitas vezes são zombados ou ridicularizados, enquanto comportamentos que antes eram mantidos nas sombras, agora são exibidos e celebrados à luz do dia. Isso não é apenas uma mudança cultural, é uma indicação espiritual da iniquidade que mina os alicerces da fé e do entendimento. Vemos isso na erosão da verdade absoluta. Em gerações anteriores havia certezas, pilares imutáveis de verdade que a sociedade em grande parte aderia. Mas hoje somos informados de que tudo é relativo. Sua verdade e minha verdade parecem ter mais peso do que a verdade objetiva. O compasso das verdades morais absolutas é descartado, substituído pelas areias movediças dos sentimentos e opiniões pessoais. Essa mudança da verdade objetiva para sentimentos subjetivos é um indicador claro do mistério da iniquidade em ação, desestabilizando os alicerces da fé e do entendimento. Vemos isso na crescente hostilidade em relação à fé em muitas partes do mundo hoje. Há um antagonismo crescente em relação ao OS que são justos e santos, seja através de comportamentos que visam restringir as liberdades religiosas, representações na mídia que zombam da fé ou a crescente ideia de que os crentes são ultrapassados ou intolerantes. É claro que o mundo está se tornando menos receptivo à mensagem do Evangelho. Isso não é mera coincidência ou progressão cultural. É um esforço deliberado, um jogo estratégico da iniquidade, visando silenciar a voz da verdade em nossa geração. Meus amigos, é vital que reconheçamos esses sinais, não para ficarmos desanimados, mas para sermos discernentes, compreender os tempos e saber como devemos responder é um mandato bíblico. Embora o mistério da iniquidade possa estar em ação, agitando a panela da rebelião e da lei, nunca devemos esquecer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em meio às areias movediças de nossos tempos, ancoramos-nos na palavra inabalável e confiamos na esperança que temos em Jesus Cristo. Em um mundo onde forças ocultas conspiram e o mistério da iniquidade opera em segredo, nossa maior defesa permanece nas promessas inalteráveis de Deus e na esperança que temos em Jesus Cristo. À medida que mergulhamos mais profundamente na tapeçaria das Escrituras, torna-se claro que o mistério da iniquidade não é apenas uma ideia adormecida, está ativamente em ação, tramando e planejando ano a ano para estabelecer seu príncipe das trevas, o anticristo, em seu trono profano. No entanto, por que essa força ainda não se manifestou inteiramente? Por que esse poder maligno não consumiu totalmente o mundo? Existe um freio, uma barreira divina que mantém essas ondas impetuosas de maldade sob controle. Ah, mas a pergunta de um milhão de dólares, quem ou o que é esse restritor? Alguns pensaram que poderia ser a igreja, permanecendo firme como o corpo de Cristo. Outros consideraram que poderia ser governos humanos, mantendo a lei e a ordem. Ou talvez os anjos, essas hostes celestiais que servem à vontade de Deus. Os primeiros crentes em Tessalônica tinham alguma ideia, conforme Paulo mencionou, sem oferecer um relato detalhado. No entanto, após muita meditação na palavra, cheguei a uma convicção pessoal. É o Espírito Santo, o próprio sopro e essência de Deus entre nós, que age como esse restritor. A presença do Espírito Santo, que habita no coração de cada crente, que convence, corrige e conforta, serve como um baluarte contra essa escuridão avançando. É a presença do Espírito, que impede o mal de ganhar uma posição firme neste mundo, segurando o completo surgimento do homem da iniquidade. Mas não devemos ficar complacentes. O dia está chegando quando a igreja, a noiva de Cristo, será retirada deste mundo. Com a partida da igreja, a presença restritiva do Espírito Santo mudará, e então, somente então, as forças da iniquidade serão liberadas em toda a sua fúria. A tribulação se iniciará, e o mundo testemunhará uma escuridão como nunca antes. Não se esqueça de curtir este vídeo, e dar seu testemunho nos comentários no vídeo, para que o seu comentário seja o próximo, a ser selecionado, e como resposta, um vídeo de inspiração para a sua vida, e para o algoritmo entender que o vídeo é relevante, e recomendar para mais pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal Motivado com Deus, para ficar atualizado com mais revelações impactantes. Sua inscrição é muito importante para o reino. Compartilhe ao máximo seus amigos, que estão em busca de crescimento e transformação. Juntos, homens e mulheres, continuemos a voar para novos horizontes, rumo à eternidade. Nos vemos no próximo vídeo, que você busque a graça de Deus, e viva em sua luz, Deus o abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto